Gente, então vamos lá para a dica 2 do nosso top 10. A dica 2 ela é muito interessante para nós professores nos organizarmos dentro do Canva, que é a criação das pastas. Vejam bem, sempre que eu clico aqui em meus designs, seus designs que ele está falando comigo, vai aparecer tudo, tudo que eu já criei todos os designs que eu já construí na vida. E aí eu quero procurar uma atividade de matemática, uma atividade portuguesa, uma atividade que eu elaborei para determinada ação, para uma formação e eu não estou encontrando essa atividade aqui devido à quantidade de designs que eu tenho. Então vamos começar a organizar tudo em pastas. Como é que eu faço isso, Janaína? Você vem aqui em suas pastas e aqui a gente começa a criar pastas. Então eu vou criar as pastas e vou organizar da forma que eu queira. Então, por exemplo, eu vou botar aqui matemática, vou criar uma pasta, ele vai criar. Aí, gente, isso aqui é bacana, olha só. Se eu criar mais uma pasta aqui, ele vai criar minha pasta dentro de matemática. Eu não quero criar mais uma aqui, eu estou organizando o meu Canva. Então eu volto para pastas, crio uma nova pasta. Vou criar lá, teste no meu caso, né? Criei a pasta. Voltei, opa, voltei aqui para pastas. Então tem todas as minhas pastas aqui. Aí como é que eu coloco as coisas dentro da pasta? Você vai lá em seus designs, você vai selecionar os designs para colocar nas pastas. Então, olha só, selecionei esse, selecionei esse e selecionei esse. Aqui embaixo ele já me pergunta, o que que você quer fazer com esses designs que você selecionou? Você quer excluir ou você quer colocar em uma pasta? Eu quero colocar em uma pasta. E ele vai abrir todas as minhas pastas. Eu vou dizer, ah, esses designs são da pasta de matemática. E eu vou mover. Quando você move, eles não saem da sua lista de design. Eles vão continuar aqui. Só que agora eles pertencem à pasta matemática. Então, quando eu for procurar as coisas, é muito mais fácil procurar pelas pastas do que procurar aqui na lista dos meus designs, quando eu tenho muitos. Então, eu venho aqui em pastas, minhas, suas pastas. E eu vou encontrar a minha, todos os meus templates, as minhas atividades, as minhas criações de matemática aqui. Que eu acabei de colocá-las na minha pasta. Então, fica muito mais organizado. E você consegue criar uma pasta dentro da outra. Então, eu criei a pasta matemática, agora eu quero criar a subpasta frações. Clico aqui e crio uma subpasta. E assim eu vou criando e eu consigo compartilhar a pasta toda com os meus colegas. Então, digamos que aí na sua escola você trabalhe de uma forma compartilhada com seus colegas. Você pode criar a pasta de matemática e compartilhar a pasta de matemática com seus colegas. E nessa pasta eles podem ter o poder de edição para alterar aquelas criações que estão ali. Eles não terão acesso às suas outras pastas. Então, você pode ter a sua pasta pessoal para fazer o cartão de aniversário do filho, da família, da mãe, o seu. Para mandar cartão de Natal também. Enfim, dá para fazer muita coisa, né gente? E você pode ter as suas pastas de trabalho. E aí você vai compartilhar com as pessoas só aquelas pastas que você de fato quer que elas tenham acesso. E aí é muito simples, gente. Eu venho na minha pasta aqui. Pasta matemática. Compartilhar. E eu vou dizer para quem que eu vou dar acesso e que tipo de perfil essa pessoa vai ter. Se ela pode editar, se ela pode só visualizar ou se ela pode editar e compartilhar com outras pessoas. Basta colocar o e-mail aqui da pessoa e encaminhar o convite que eles vão receber no e-mail esse convite de edição. Certinho? Gente, criação de pastas, ok. Caso tenham gostado, sigam o canal, ativem o sininho de notificações, curtam e compartilhem. Um abraço!